Ali, peguei Nossa, falta uma kill galera Faltou uma kill, vamo puxar aqui Vamo puxar Vamo perder essa kill galera Ah, errei Tomou no corpo, mas não morreu Falta a kill acabando Cadê? Aqui! Vai na faca! Fala galera, beleza? Anderson Chela aqui trazendo mais um vídeo comentado pra vocês E hoje galerinha mais um vídeo de BF5 Vamos aqui numa partida aqui no metrô E vamo ver o que a gente consegue arrumar no vídeo de hoje Tô aqui de... Tô aqui de... Tô primeiramente aqui de médico Que é pra gente disputar ali a bravo Ver se o nosso time consegue pegar a bravo E aí depois que a gente... Se a gente conseguir dominar a bravo Vamo ver se eu consigo dar uma zenaifada galera Acho da hora de dar uma zenaifada aqui no metrô Por aqui velho Por aqui velho Deco, deixa a granata Nossa, cara aqui Nossa velho, levei todo mundo Tem mais velho, tem mais Ó o cara deitado Não morreu velho Chegou minha alma, o cara não morreu Peguei O primeiro dos soldados deles Pegamos Tem mais gente aqui na frente Nossa, tem a galera vindo ali velho E vamo avançando galera Ó o cara aqui Nossa, não sei se o cara me salvou Ou se ele roubou minha kill velho Ah, agora roubaram Mano, tudo que eu chego e os cara matam velho Ó o cara Peguei um Nossa, não me escaram Vai, 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 vai 7x0 7x0, tá o freio galera Bora passar pra cá O cara pra cá Foi Vai, vai Olha isso velho Todo cara que eu vou atirar Alguém mata antes Fumaça que eu vou dar uma avançada Nem fumaça velho Muito boa A fumaça não pega na água Ó o cara no cantinho velho Peguei Que lazarento Olha o cara Que lazarento Mais ali ó Peguei Quase eu pego outro Tirei a mira Peguei mais um Nossa, tem muito cara aqui galera Foi mais um Nossa, tem muito cara Foi mais dois Ai eu só sei a barra velho Mão de cara velho 15x0 Ficou o freio galera Dei uma ruxada da hora aqui de médico Vou mudar aqui pra snipe Agora galera Vamos dar uma snipada galera Vamos snipar aqui no metrô velho Olha aqui A gente pega os cara que bota a cara ali Bora ver se dá pra Opa Peguei um Pesquei um lá Olha o outro Nossa, eu errei o tiro Não acredito cara Que eu errei o tiro velho O cara veio se rastejando E eu errei Supressão 16x1 Bora dar uma olhada aqui Ver se desse lado aqui A gente consegue testar alguém Nossa, já fumaçaram Agora é os cara que estão fumaçando pra avançar Não é o tio Sempre atiro na fumaça assim galera Porque as vezes a gente acerta um na cagada Ou então as vezes os cara fica com medo de ruxar E já aconteceu de eu acertar muito headshot cagado assim galera Atirando em meio da fumaça velho Fumaça tá passando A gente consegue pescar o capacete Um pouco Peguei Ó, falei pra você galera Atira no meio da fumaça As vezes dá certo Acertei o cara da fumaça Eu atirei aí irmão Acertei o tiro cagado Imaginei mais ou menos a direção que o cara estaria Eu já tava miado Tinha trocado Ajudei a matar Tem mais Tem mais cara lá Ó, passou ali Nossa, o cara teve vida aqui no cantinho velho Os cara passou pra charge galera Bora tentar defender a charge lá Vamos de sniper mesmo velho Quem tá defender a bandeira é de sniper parceira Ajudar também né O sniper tem o spot Então só o fato da gente spotar a bandeira Pro time saber onde os inimigos estão Já ajuda pra caramba O time já tá pegando os caras eu acho Ajudando Vamos atirar Ajudando É Nossa, era pra eu matar esse cara velho Defendemos aqui a bandeira Vamo andar avançado Ó esse cara ali Si botar a carinha ali vai tomar parceiro Si botou a carinha ali no cantinho vai tomar Já sei onde é Falei Botou a carinha e vai tomar Ó o outro aqui ó Tomou de novo Ah, o cara aqui do lado Tá vazado Eu joguei a granada errada Bora lá, ver se eu pesco mais alguém aqui Mais um capacete Ah, o cara já deitou, deitou, deitou Tome Ah, eu errei Nossa, agora sim Nossa, que difícil Mano, eu fico muito feio da vida de errar tiro fácil assim, cara Tiro tava fácil, velho E galera, o Charlie tá caindo de novo Vamos defender aqui Tentar, né, pelo menos Sobe Nossa, olha isso, velho É outra coisa que me irrita demais nesse jogo, é isso, velho O boneco O cara tava no meio do mato, velho É o boneco travar numa besteira, sabe Numa besteirinha, velho Esse cara vai querer avançar, galera Olha o maluco deitadão ali Toma no coco, se abrir com a dada Quem mais? Nossa senhora Vai, o charme... Olha o outro ali, velho Mais um Nossa senhora, quatro headshots de sequência Faltava só mais esse pra... Nossa, faltava só mais esse pra ficar bonito 30 barra 1, galera 30 barra 1 de sniper Tem cara tentando avançar pra Charlie aqui, velho Vamos tentar defender de novo O cara avançou Vou pegar o spot aqui Pra gente spotar a bandeira Não spotou o cara Tá lá na bandeira já Chegou na bandeira Olha os caras tudo ali, velho Mata não, mata não, mata não Toma Bifodado Bifodado merece headshot, meu parceiro Vou falar uma coisa aqui pra você que joga deitado Você que joga deitado Você é o alvo mais fácil que tem pra quem joga de sniper, velho Nossa, que headshot bonito, cara O cara em movimento, velho Pois é, velho Se você é um cara que joga deitado Sinto de dizer Mas você é o alvo mais fácil que tem pro sniper acertar, cara Nossa, errei Ah, errei de novo Bota a cara no meu dinheiro Ah, não acredito que eu errei esse também Vai, time Os caras estão todos spotados aí, time Boa, time Charlie tá defendida Vou spotar aqui o AB Ó, sabia? Spotar aqui Que é pra sempre ter alguém segurando o respawn, velho Sempre tem, ó O cara tá segurando o respawn ali, galera Mataram ele Tomou uma naipada bonita de cá Ó, tem cara aqui, ó Tomou Ó o outro deitado Ó, o que eu tô falando pra você, galera? Se você joga deitado Ser o alvo mais fácil que tem pro cara que tá de sniper, velho Aprenda a jogar se movimentando, galera O cara aqui, velho O Jack era o cara do time, velho Deixa eu pegar esse spot aqui Vocês vão tentar avançar pra bandeira de novo Então vamos spotar todo mundo aqui Vamos spotar, galera Vai avançar ninguém, não Os caras estão aqui, velho Faleceu Vamos avançar aqui Ó o caralinho Tensei muito na... Opa, tem um cara botando a carinha ali, ó Tome aí, meu parceiro Errei Nossa, mas agora acertei bonito, hein E os caras do time já afumaçou de novo, galera Os caras... Quer dizer, pode ser os inimigos que estão afumaçando Pra tentar avançar também, né Bora tirar aqui no meio da fumaça Vai que eu acerto alguém Ó, acertei É só você saber mais ou menos os lugares onde os caras ficam E atirar na direção, velho Vai que pega Se pegar é um abraço Vou trocar de posição aqui Que essa posição não tá muito boa, não Toma Olha que botou a carinha, velho Ó, afumaçando de novo, cara Trinta e sete barra um, galera Nossa, falta três kills pra fazer quarenta, velho Ah, a gente vai ter que fazer quarenta, galera Mano, tem que fazer quarenta, velho Ali Peguei Nossa Falta uma kill, galera Uma kill, velho Vamos puxar aqui, velho Vamos puxar Vamos fazer essa kill, galera Ah, errei Tomou no corpo, mas não morreu Falta, tá acabando Cadê? Aqui Vai na faca A última kill foi na faca, velho Olha esse frag, galera Quarenta barra um de sniper Não morríamos de sniper na mão, velho Cê é louco Aí o melhor pilotão Cadêzão Ficou de quarenta Quarenta de cadê E o freio final Quarenta barra um Então, isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Abraços e valeu Fui!